Impressante né viado É, 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 é Faz um bagulho tipo cor Volta o ponto e solta o brito Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom No calcanho Bum, bum Bum, bum Bum, bum, vou caber um no chão Bum, bum, vou caber um no chão Eu vou tentando na pica com força Que é isso que me dê tesão Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bom, 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 bom Bum, 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 bum Com o bumbum no calcânio Eu vou sentando na pica com você Que é isso que me dá tesão Bum, 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 Obrigado.